Vamos lá minha gente, 11 horas e 28 minutos, você que tem do outro lado acompanhando mais essa edição do nosso programa da comunidade, mais um bloco em que a gente está conversando com o vereador Marcelo Serafim, que está conversando conosco sobre como é que está lá a Câmara Municipal de Manaus, quais são os projetos de lei que vêm sendo discutidos, que vêm sendo apresentados para trazer mais qualidade de vida na saúde, na educação, em todas as áreas aí que a gente precisa para poder ter qualidade de vida e ter dignidade. Um dos projetos de lei que o senhor também sugeriu foi a criação de um aplicativo para combater a proliferação dos focos do Aedes aegypti? Sim, a gente tem hoje, tudo na vida é com aplicativo de celular e foi discutido um aplicativo, a gente inclusive sugeriu para a Secretaria Municipal de Saúde que era a utilização desse aplicativo. O que era isso? Você identificava um foco de proliferação do mosquito, você batia a foto e o próprio programinha com sistema de georreferenciamento, ele já mostrava aonde era aquele problema. Com isso, a Secretaria Municipal de Saúde teria o mapeamento de onde que tinha o problema e aí ela vai ter que tomar uma decisão, ah, eu tenho que fazer fumacê, eu vou fazer o fumacê exatamente na área onde eu tenho o maior número de denúncias e o maior número de problemas. Isso daí é uma coisa importantíssima. A gente não tem só a dengue sendo transmitida pelo Aedes, tem o zika, tem o chikungunya, com todas aquelas repercussões do zika, de possibilidade de microcefalia, que não é só o zika que faz isso. Houve no início um grande pânico, um grande pavor de que, ah, eu tive zika, eu tenho que abortar porque senão meu filho terá microcefalia. Existem inúmeros outros fatores que atuam junto para que a pessoa tenha microcefalia. Geralmente, uma mãe bem nutrida, uma mãe que não tenha nenhum tipo de problema de alimentação e tudo mais, essa mãe dificilmente, mesmo com a doença, vai gerar um filho com microcefalia. Isso já acontece com outros vírus, o citomegalovírus também produz microcefalia, mas produz quando tem outros fatores envolvidos. Então, assim, houve essa discussão, inclusive, de liberar aborto para pacientes, para mães que tinham tido zika no início ali da gravidez e eu, inclusive, me coloquei contra porque eu acho que o aborto é um negócio do limite. A mãe, a mulher que está nos assistindo e que já teve que, por algum motivo, abortar, certamente essa mãe sofre até hoje com esse tipo de peso, de culpa até, porque muitas vezes ela faz aquilo ali não porque quer, mas porque foi obrigada por uma circunstância. A gente tem que respeitar, tem que dar todo o carinho para essa mulher, trazer essa mulher para dentro do sistema de saúde, orientá-la para que esse tipo de problema não aconteça novamente. Só para encerrar esse assunto de saúde, que eu achei isso aqui muito interessante também, e a gente vai entrar no assunto de transporte público, que também é um assunto que a gente não pode deixar de combater, de conversar, o senhor também apresentou um projeto de lei para poder instalar unidades de atendimento nos terminais? Sim, porque, olha só, a quantidade de pessoas que circulam dentro dos terminais é um quantitativo enorme por dia. A gente tem cerca de 900 mil passageiros no sistema de transporte coletivo e essas pessoas estão dentro do terminal. Quantas pessoas, Márcia, que têm uma convulsão, que caem, que têm uma crise de epilepsia ali no meio do terminal? Todos os dias, isso acontece todos os dias e as pessoas não têm como ser atendidas de uma forma mais emergencial. É emergencial. Antes, nós tínhamos farmácias dentro dos terminais para poder atender a população, mas isso também funcionava de forma precária. É importante que a gente tenha uma estrutura de atendimento dentro dos terminais, porque diariamente a gente tem casos de urgência e emergência que precisam ser atendidos. A população que está ali, ela está vulnerável e ela precisa de um atendimento público. O senhor é a favor da... vou trocar um assunto que é um assunto meio complicado, mas vamos lá, porque o pessoal sempre reclama quando a gente fala desse assunto. O senhor é a favor da regulamentação do aplicativo Uber na cidade de Manaus, garantindo ao consumidor o direito de decidir. Eu também sou favorável, né? E aí, até porque tem gente que reclama mesmo, a gente vai conversar sobre tudo isso. Como é que o senhor tem enfrentado os taxistas? Como é que o senhor tem enfrentado essas pessoas aí que estão na rua, que têm a placa, que também é quem é o motorista, porque tem essa questão também que eu já coloquei aqui. Tem muita gente que tem a placa, conseguiu a concessão, mas está em casa, no ar-condicionado, sem estar na rua, lá, enfrentando a dificuldade, aluga o carro e aí a pessoa tem, porque não ganhou a concessão, porque não teve a placa. Como é que o senhor está trabalhando? E é explorado, né, Márcio? Exatamente. Eu sou totalmente favorável, nós tivemos uma audiência pública na Câmara Municipal de Manaus, eu fui vaiado efusivamente pelos taxistas, pela minha posição favorável ao Uber. Eu acho que quem está aí do outro lado da televisão, ele tem o pleno direito de escolher o que ele quer usar. Se ele quer usar o táxi, se ele quer usar um aplicativo como o Uber ou como o YetGo. A população tem que ter esse direito e aí caberá ao taxista conquistar a sua clientela, ao Uber conquistar a sua clientela. Nós não podemos proibir que a tecnologia chegue. Nós, hoje, temos, por exemplo, o Mercado Livre. Quantas pessoas compram diretamente pelo Mercado Livre e diretamente pela internet? Um monte de gente compra. CD e DVD. Nós temos um polo de CD e DVD na cidade de Manaus. Microservice, Video Olá, essas empresas acabaram, porque hoje você baixa as suas playlists direto nos seus celulares e escuta a música normalmente pagando, mas comprando só a música que você gosta de determinado artista. Então, a tecnologia, ela veio para melhorar a nossa vida. Quantas pessoas deixaram de anunciar no Classificados e passaram a anunciar no OLX? Então, tudo isso veio para melhorar a condição de todo mundo. E essa concorrência é uma concorrência que deve ser leal. É óbvio que o motorista do Uber precisa pagar os impostos, as taxas, assim como o taxista paga, ou então a SMTU tomar a providência de retirar essas taxas. Agora, não dá para a população ter que pagar, às vezes, o dobro numa corrida, quando pode pagar metade via aplicativo. Isso daí é democrático. A gente tem que permitir, e eu botei a cara mesmo a tapa e lutei por isso, briguei para que eles pudessem ter o direito de operar e para que as pessoas que nos assistem nesse momento possam ter também o direito de escolher. Às vezes, a gente tem um taxista da nossa confiança, sempre só anda com ele, e aí cada um tem a sua carta de clientes. Agora, nós temos hoje em Manaus, Márcio, mais de 1.200, 1.300 placas que elas são alugadas. O dono da placa, ele está em casa, deitado no ar-condicionado, e o taxista está lá, coitado, sendo explorado, tendo que trabalhar 15, 16, 17, 18 horas para poder pagar o aluguel da placa e levar o dinheiro para a sua casa. Porque ele tem que pagar o aluguel da placa, ele tem que pagar o combustível, se ele bater o carro, arranhar, acontecer alguma coisa. O taxista lava o carro todo a dia. É ele que paga, entendeu? E ainda levar dinheiro para sustentar a sua família. Esse tipo de taxista, ele vai migrar da plataforma de táxi para a plataforma do Uber, onde ele vai ser o seu próprio patrão, não tendo que pagar o aluguel absurdo que se pratica na cidade de Manaus. Quem tem empresa de táxi, e tem algumas pessoas aqui em Manaus que tem empresa de táxi, com 200, 150, 300 placas, algumas legalizadas e outras no mercado negro, são essas pessoas que têm que se preocupar. Porque o mercado, ele vai limpar esse tipo de gente, e quem vai ficar na praça, efetivamente, é o taxista, dono da sua placa, que vai estar ganhando o seu sustento. E o motorista do Uber também, trabalhando via aplicativo para se sustentar. E eu, todas as vezes que a gente conversa sobre esse assunto, do Uber, eu também, a gente também é vaiado aqui, tá? Eu sou muito favorável aos direitos humanos, aí as vezes quando eu digo que não tem que matar o bandido, todo mundo reclama aqui, né? Mas enfim, não vou nem nesse assunto que a gente tá entrando. E eu tenho um taxista que é o seu João, que eu sou, que eu gosto muito do seu João, admiro muito do seu João, tá estudando para fazer psicologia, tá quase terminando psicologia. 30 anos que ele é taxista, ele nunca conseguiu uma placa. E vive pagando 130, 150 reais de aluguel na diária, gente. Esse tipo de coisa não é humano isso, a gente precisa acabar, isso é uma máfia e que precisa ser combatida. Agora, todas essas máfias, há uma resistência muito grande, porque o poderio deles são enormes. Tem uma empresa aqui, que tem um proprietário, que ele mora em Nova York, ele não mora nem em Manaus. E aí o taxista tá aqui no calor, lascado, andando aí todos os dias para pagar. Não, não vou falar o nome não. Não é pra dizer. Mas isso daí não pode acontecer, quer dizer, isso não é coisa que a gente possa defender. Não, não pode defender, é isso que a gente sempre bate. E é pra essas pessoas que o Uber vai ajudar, pra esses pais de família que não tem a placa, que não tem um carro, às vezes, que aluga a placa, aluga o carro, que fica muito mais suspendioso. E agora vai poder, pelo menos, ter um fôlego pra ajudar no sustento da família. Diretor, quanto tempo a gente tem ainda aí, diretor? Vamos lá, olha só. Pai pra pergunta, né? O senhor é pré-candidato nas eleições suplementares que vai acontecer no primeiro domingo do mês de agosto? Sim, o PSB me escolheu como pré-candidato. A gente tem o entendimento de que a nova geração precisa começar a fazer a ascensão. Nós temos exemplos que estão aí, para que todos possam ver, que não deram certo, Márcia. Essa experiência que essas pessoas dizem que tem, essa experiência eu e muitos outros jovens da nova geração, essa nós não queremos ter. Nós precisamos discutir o Estado de forma republicana, de forma grande, debatendo o interior do Estado, discutindo o desenvolvimento do interior, a produção rural do setor primário no interior, que está totalmente abandonada. Os governos que passaram, eles não conseguiram resolver esse tipo de problema, não conseguiram destravar a saúde, a nossa educação não funciona como deve funcionar. E chegou a hora da nova geração, que é preparada, que é capacitada, que é qualificada, de começar a botar o seu nome à disposição. O PSB decidiu começar essa transição. Já há algumas eleições a gente vem fazendo esse trabalho de transição de lideranças, e nesse momento me chamaram a essa responsabilidade, e eu aceitei como desafio uma pré-candidatura ao governo. Não é uma pré-candidatura fácil. Nós estamos trabalhando na elaboração do nosso programa de governo, no nosso cronograma de viagens ao interior. Eu já fui deputado federal, conheço... Tu és de Santo Antônio do Içá. Na minha família. Tua família é de Santo Antônio do Içá. Eu conheço todo o interior do Estado, inclusive em Santo Antônio do Içá. Eu tive o desprazer de ficar hospedado no hotel, que o nome do hotel era Flamengo, o cobertor era do Flamengo, a toalha era do Flamengo, e eu saí de lá com uma crise alérgica, porque tudo era do Flamengo, na cidade de Santo Antônio do Içá, que acho que está nos assistindo nesse momento. Mando um abraço para eles. Mas era importante que a nova geração, é importante que a nova geração, comece a botar o seu nome à disposição. Tenho a mais absoluta certeza que nós, que somos jovens e que somos preparados, podemos fazer coisas totalmente diferentes do que essas pessoas que há muito tempo estão fazendo. Eu dediquei a minha vida, Márcia, a estudar. Eu fui aprovado em três concursos públicos, tenho pós-graduação, tenho mestrado na área de saúde pela Fiocruz, me dediquei a vida toda a estudar especialmente a saúde pública. E tenho certeza que nesse momento nós estamos preparados e qualificados para fazermos uma discussão ampla com você que nos assiste, de forma democrática, de forma madura, para nós podermos diagnosticar todos os nossos problemas e projetarmos um futuro diferente. Sem soluções mirabolantes, conscientes de que o Estado do Amazonas vive um problema financeiro muito delicado e que nós precisamos fazer muito com pouco dinheiro. E com a nossa maturidade, com tudo que a gente estudou, especialmente em áreas como a saúde, nós teremos muito a avançar. A cidade de Manaus precisa de discussões, o transporte coletivo é um problema dentro da cidade de Manaus, nós temos outros problemas de mobilidade urbana, há alguns anos não existe um grande projeto de abertura de nova via, de um viaduto feito pela cidade de Manaus e isso precisa ser mudado. Eu sou opositor ao prefeito Arthur Virgílio, mas enquanto governador, se for eleito, agora como pré-candidato, eu farei uma discussão muito madura e muito tranquila com o prefeito para saber, mesmo sendo opositor dele, o que eu posso fazer para que a cidade de Manaus possa voltar a andar e a caminhar. E chegou o momento da nova geração começar a escender na política do nosso Estado. O político, ele perde, o político sempre tem que ter isso na cabeça, né? Os meus interesses, os interesses do meu partido, eles ficam em segundo plano quando ele está à frente de uma gestão. Com certeza. O que, quando o político está lá na frente da gestão, a prioridade é o povo, então se tiver que fazer aliança, é por isso que a gente diz que num dia eles estão se odiando, no outro dia eles estão se beijando, mas por quê? Porque se tiver que fazer aliança para poder trabalhar com o fim comum, que atender o povo, o povo vai ter que fazer isso, né? O problema é que as alianças muitas vezes, Márcia, elas são feitas para a eleição, né? Elas são por arrumadinha eleitoral. Não, isso daqui é bom para mim agora e quando é bom eu esculhambar com fulano, eu esculhambo com fulano. Quando é bom eu esculhambar com beltrano, eu esculhambo com beltrano. Eu acho que você tem que ter lado, você tem que ter postura. Eu sou opositor ao prefeito Arthur Vigílio, mas nem por conta disso, em sendo governador do Estado, deixarei de sentar com ele. Eu mesmo irei pessoalmente à sede da prefeitura, entendendo a necessidade que a prefeitura tem e darei a mão do Estado para poder ajudar o município de Manaus. Afinal, o governador é governador de todos e não apenas daqueles que você concorda ou daqueles que você discorda. Nós somos governantes de todos e isso é fundamental. A gente conversou sobre vários assuntos aqui agora com o vereador Marcelo Serafim, que já se declarou já aqui como pré-candidato às eleições suplementares que vão acontecer no primeiro domingo do mês de agosto. Eu gostaria rapidamente, diretor, dar tempo de fazer mais uma perguntinha, só que ele falasse sobre um assunto que ainda não foi discutido aqui, que é sobre o esporte. A gente sempre que fala sobre o esporte aqui, o senhor também apresentou um projeto de lei, eu sempre digo assim, se essa meninada toda que está na rua, sem a mãe saber onde está, sem o pai saber onde está, estivesse praticando o jiu-jitsu, estivesse fazendo um wai-tai, que é o que está na moda, ou até ginástica funcional, jogando vôlei, o que quer que fosse, o que quer que seja, se essas pessoas, se essas crianças estivessem nesse momento, nesse trabalho, voltado para o esporte, extravasando essa energia, ocupando a cabeça, muitas crianças não se perderiam. Com certeza. Tem um projeto de lei que o senhor dispôs, que apresentou sobre a isenção de taxa, de inscrições. De inscrições. Como é que o senhor vê essa importância do esporte para o Estado, para o município, para um todo? Márcia, quantas vezes você e as pessoas que nos assistem aí do outro lado, já se depararam no meio da rua, num sinal, com jovens com kimono, pedindo esmola, para poderem viajar, ou para poderem pagar uma inscrição no campeonato. Esse tipo de coisa precisa ser resolvido, precisa ser solucionado. O Estado e a Prefeitura precisam estimular o esporte de base. Chega de atender aqueles atletas de alta performance apenas. Você vê aí atletas que já são ricos, que são milionários, pelo seu esforço, que são grandes campeões, e que não precisam mais ganhar 30, 40 mil reais todos os meses, do poder executivo. Esse dinheiro precisa ser dividido por aqueles atletas de baixa renda que um dia se transformarão em grandes campeões. Então, esse tipo de política precisa mudar. A política que hoje está aí, tanto no município quanto no Estado, é uma política direcionada apenas para alta performance. E esse tipo de coisa a gente precisa resolver. Eu, chegando ao governo do Estado, agora como pré-candidato, certamente eu darei uma atenção especial a esses jovens, a esses esportistas da base, porque é na base que a gente resolve os grandes problemas da sociedade. Eu mesma já peguei dois esportistas num supermercado, eu fazendo compra, e eles passando com um potinho, eu vou até dizer, uma latinha de Nescau vazia, recolhendo moedinhas. Eu até tirei foto deles, mandei para o Ivan, para a gente poder trazer os dois aqui no programa da comunidade, que eles estavam justamente cheios de medalhas, o peito cheio de medalhas, ou seja, já eram pessoas vitoriosas ali, já estavam ali com uma série de medalhas, e a gente acaba se compadecendo, sim, no sinal também, ali na saída aqui da... passando ali na frente do Tribunal de Justiça, a gente seguindo ali direto, também tem dois esportistas que também ficam ali. Então, realmente, é uma tristeza. 11 horas e 46 minutos, muito obrigada, vereador Marcelo Serafim. Muito obrigado pela oportunidade. Continue trabalhando lá na Câmara Municipal de Manaus, sempre, né? Muito obrigado, agradeço a oportunidade, esse tipo de espaço é fundamental, a democratização dos espaços, para que todos possam conhecer um pouquinho do trabalho de cada um. Muito obrigado pela oportunidade. Rapidinho, antes de eu pedir aqui o intervalo, tem uma moça chamada Val, mandou o beijo por onde? Ligou para cá dizendo que o senhor está muito bonito e está assistindo o senhor lá da Eugenio Salles. O senhor conhece? Não. Minha nossa... Eu vou mandar um abraço, ela está pedindo um beijo, mas o que vai mandar sou eu, porque a pessoa não pode vir aqui na entrevista, né? Como é o nome da sua esposa? Nelly. A Nelly está assistindo uma hora dessas, ninguém sabe quem é essa Val, né Val? Não dá, né? Beijo para você. Agora, é uma tela espectadora, ele está dizendo. Agora mande um beijo para a Nelly. Não, um beijo para a Nelly, para o meu filho, que são as duas pessoas que me sustentam. Como é que está o dente dele? Está bem? Está bem, agora já caíram vários outros e eu tenho evitado participar. Todas as vezes que vai para o dentista, eu só vou quando é limpeza, quando é para arrancar qualquer dente, eu fujo. Vai só a Nelly, né? Vai só a Nelly, que ela é mais forte do que eu. Você que está do outro lado, muito obrigada pela audiência. A gente vai para um rápido intervalo. Volta já já, não sai daí não.